De acordo com as lendas, existem várias formas de firmar um pacto. Apesar da moeda de troca mais conhecida ser a alma, fama, dinheiro, sucesso. Você faria um pacto com Satanás? Às vezes o diabo também pode pedir algo mais. Seu primogênito, seus serviços ou outra parte de si. Mas de onde isso surgiu? Como começaram essas suposições de que o diabo estaria tão interessado assim nas almas dos humanos que concederia desejos em troca? É difícil traçar um marco zero de uma superdição. Muita coisa pode ter se perdido desde os tempos mais remotos. E muito da documentação que temos hoje pode conter datas ou descrições que não condizem exatamente com o momento que foram produzidas. Ou então terem nascido de relatos orais que rodavam entre círculos desde muito antes de serem anotadas e guardadas para a posteridade. Das pontes do diabo até as encruzilhadas muita coisa aconteceu. Mas podemos traçar uma linha do tempo de algumas histórias conhecidas para explicar como essa superstição foi passada para a frente ao longo dos anos. Inclusive existem boatos de que algumas celebridades até fizeram o pacto continhoso em busca de tudo que até agora foi falado. Veja se você já ouviu falar sobre o tal pacto feito por alguns desses famosos. O pacto pode ser oral ou por escrita. Se fosse um documento ele era escrito com sangue. Na época da inquisição muitas suposições de pactos foram forjados para obter convicções. A marca do diabo foi muito procurada em bruxas. Pois as pessoas acreditavam ser a marca que o diabo deixou no corpo da bruxa quando a tocou para selar o pacto. Durante séculos os tribunais diziam que a marca poderia ser apenas uma verruga, uma cicatriz ou apenas sardas. E isso era prova o suficiente para ter um veredito de condenação. A demonologia diz que para fazer pacto com o diabo é preciso sacrificar crianças em troca. E antigamente muitas parteiras foram acusadas. A triste realidade é que muitas crianças morreram ao nascer. E assim as pessoas culpavam as parteiras acusando-as de bruxas. Pois era uma forma de justificar o que aconteceu. As pessoas acreditavam que quem fazia pacto com o diabo tinha alguns poderes como conhecimento ilimitado, juventude eterna, riqueza sem fim e o amor que você quer ou poder absoluto sobre algo ou alguém. A partir do século 9, a figura do judeu era apresentada como um mediador no negócio. Assim como você pode acompanhar até agora. No século 2, Roma acusava os cristãos dos mesmos fatos que mais tarde eles utilizavam para sinalizar pactos com o diabo de supostas bruxas. O sacrifício de crianças, reuniões clandestinas, adoração de certos animais e por aí vai. Ao longo da história acreditava-se que algumas pessoas fizeram sem pacto com o diabo até conseguir seus objetivos. Entre eles estão Niccolo Paganini que era compositor, Tartini Giuseppe violonista e o guitarrista Robert Johnson. Sim, existe uma maneira muito fácil de fazer um pacto com o diabo segundo a demonologia. Para fazer isso basta escrever o seu nome no livro vermelho de Satanás. Mas provavelmente você não vai querer fazer isso. Ou vai? E aí amigos, já sabiam de todas essas curiosidades sobre o pacto com o diabo? Comentem aqui abaixo. E aí